Um dia muito esperado pelos estudantes. Na segunda 11, a UFSM deu início a mais um semestre letivo, com diversas atrações para recepcionar os alunos e servidores. Esse próximo semestre eu espero que seja muito bom, acho que eu vou conseguir estudar bastante, estou com bastante expectativas para esse semestre. Bom, agora como é uma experiência nova, a gente espera muitas coisas boas aqui para frente, que mesmo com todo esse esforço, no final vai valer a pena. Pela manhã, a comunidade acadêmica prestigiou um evento no Centro de Convenções. O acolhimento foi do Diretório Central dos Estudantes, da Vice-Reitora Marta Adame e do Reitor Luciano Schuch. Cheguei muitas vezes que eu preciso ter um colega, eu preciso que alguém fale sobre isso, alguém mostre isso. E eu preciso que essa rede de relacionamentos que nós vamos criar aqui é fundamental. A gente está todos nós juntos nessa caminhada. A recepção também foi marcada pela apresentação do projeto de extensão Mojubá, Danças Populares Brasileiras, do curso de dança licenciatura. Outra atração foi a influenciadora Mari Krieger, que soma mais de um milhão de seguidores nas redes. Ela também é atriz, bióloga e DJ, e se destaca por produzir vídeos sobre ciência de maneira descomplicada, criativa e bem-humorada. Ela conversou com o público sobre educação e entretenimento na área das redes sociais, além da sua trajetória como produtora de conteúdo. Eu comecei muito cedo com essa ideia de mudar o mundo, quando eu estava no ensino fundamental, eu criei um negócio chamado Clube de Defensões da Natureza. Oh, bonitinho, estranho, né? O trabalho é estranho. É um trabalho muito difícil, porque, como eu disse também ali na palestra, a gente acaba tendo uma batalha quase injusta com as pessoas que propagam desinformação, já que o nosso conteúdo é mais denso, ele é complexo, ele demora para entrar no ar. Mas eu tenho esse otimismo de achar que cada vez mais a internet vai ser um lugar seguro para que a gente possa encontrar informações. O que eu costumo sempre dizer é que existem bons profissionais em todas as áreas, então a gente vai dar um jeito de colocar o nosso conhecimento, não importa onde a gente estiver, se a gente vai seguir uma carreira acadêmica, ou se a gente vai ser um influenciador digital, então eu sempre tento ser muito cuidadosa com isso, de influenciar a galera a fazer, na verdade, o que tem propósito, o que a gente gosta de colocar na nossa energia, o que faz sentido de acordo com os nossos princípios. A universidade aproveitou o momento para divulgar a campanha UFSM Sem Assédio, que é promovida pela Casa Verônica e outros setores da instituição. Cerca de 20 mil estudantes retornaram à universidade neste primeiro dia de volta às aulas. Além da recepção no centro de convenções, eles também prestigiaram um evento aqui, no restaurante universitário, que contou com atrações culturais e ativações de alguns parceiros da universidade. Estou me sentindo muito ansiedade, para mim é algo muito novo, é muito importante para mim também, porque eu sou a primeira da família a estar em federal, então acho que é muita emoção junto e eu estou muito feliz. Eu estou bem, no início eu estava bem nervosa, mas agora eu adorei, achei tudo muito legal e eu estou bem animada para começar o semestre, espero sinceramente que comece logo. Eu tinha algumas expectativas e elas foram superadas com maestria, principalmente as atividades e a recepção dos veteranos com os calouros. Foi um momento muito animador e fez a gente querer mais. Mas depois desse primeiro dia e conhecendo aqui o campus, eu estou meio que apaixonada pelo bagulho, agora está bem alta. E além das diversas atividades, os quase 3 mil novos estudantes puderam conhecer o RU. Nossa, a comida é muito boa, eu comi muito. Nossa, o estrogonofe é maravilhoso. A fila parece gigantesca, mas ela passa rapidinho, gente, acredito. Café da manhã a gente comeu aqui também muito bom e o almoço, sério, melhor ainda. Verdade, muito bom. Durante toda a primeira semana de aulas, os centros de ensino oferecem atividades especiais para os calouros se integrarem à comunidade acadêmica. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto